A Cetro não é uma empresa comum. Somos a maior empresa do ramo de máquinas para empalar do mundo. Nosso DNA jovem empreendedor construiu e solidificou o ramo de soluções para embalar. Em 10 anos de mercado, nos tornamos pioneiros na venda de equipamentos para pequenos e médios empresários através do nosso e-commerce. Mudamos a comunicação com os nossos clientes, produzindo conteúdos em vídeos diariamente com a mais alta qualidade. Além de agregar valor aos equipamentos, esses conteúdos ensinam a operação das máquinas. Aqui ajudamos o cliente a entender suas demandas e prezamos pela relação de pessoa para pessoa, independente do tamanho do valor da compra. Transformando em um segmento democrático sem perder o alto nível de qualidade comprovada. Mais do que vender máquinas, nosso objetivo é crescer junto com os nossos clientes, garantindo a solução para seus negócios em tempo real. E hoje, vamos além. Nossas filiais estão em quatro estados do Brasil. Abrangendo uma diversa linha de produtos, nós atendemos indústrias de todos os segmentos. Com o mais alto nível de exigência do mercado, a Cetron possui o maior showroom de máquinas do mundo. Possibilitando que os clientes vejam os produtos pessoalmente, além de uma área de testes integrada. Onde o cliente é capaz de manusear e testar as máquinas em tempo real com seus próprios produtos. E um setor de engenharia especializado em equipamentos customizados. Caso o cliente não encontre a máquina que precisa, nosso time poderá criar de acordo com suas necessidades. Tudo isso para proporcionar uma experiência premium e exclusiva ao cliente Cetro. Afinal, acreditamos que comprar com segurança faz nossas parcerias serem muito mais duradouras. Com um grande estoque de equipamentos à pronta entrega, contamos com uma operação logística 24 horas por dia, em três turnos. E cumprem prazos e entrega recorde. O foco em oferecer o melhor para os nossos clientes vai além do momento da compra. Trabalhamos com um pós-venda descomplicado e on-time. Chamou? Atendeu. Por isso, somos certificados reconhecidos por qualidade e excelência no atendimento. Contamos com equipes especializadas de saque, assistência técnica e assistência remota espalhada por todo o Brasil. E canais de atendimento disponíveis 24 horas. Através de treinamentos constantes, investimos na evolução pessoal dos nossos colaboradores. Incentivando essa natureza empreendedora que está no nosso DNA. Reunimos equipes focadas e capacitadas que colaboram para atingir todos os nossos objetivos, concretizar os sonhos de nossos clientes e abrir oportunidades de empregos. Queremos ser a maior referência de empreendedorismo prático no país. Nosso Open Office garante um espaço criativo que facilita a comunicação e a constante troca de conhecimento entre os setores. Não basta sermos os melhores. Nós também somos os mais rápidos. Ser grande é ter a missão de estar sempre à frente em tudo o que fazemos. E agora, somos a primeira empresa brasileira do ramo de máquinas a se tornar uma multinacional. Solidificando sonhos além das fronteiras. CETRO. Inovação para transformar.